Boa noite galera, aqui é Paulo Asch com mais um vídeo de... Opa, mudamos o vídeo, na verdade não é mais o vídeo, é o primeiro vídeo. Galera, eu não comprei o jogo ainda, eu tô pra comprar o jogo, mas eu baixei um piratinho aqui pra tentar aprender a jogar From the Devils. E antes de mais nada, deixa eu rodar a vinheta. E aí galera, realmente eu queria dizer que quem me inspirou a jogar esse jogo foi o Rizão e algum tempo de ter tentado entender esse jogo e é, tem sido difícil. É um dos jogos mais difíceis pra aprender, tipo Factory também né, Factory também demorei um tempão pra entender como é que funciona o jogo. E, enfim, e também olhei um canal aqui, que é o The Devils Gameplay, que foi quem me ajudou aqui muito a aprender, né. Eu fui vendo os vídeos dele né, e, e me ajudou a aprender a jogar um pouquinho esse jogo. Daí eu criei o modo campanha aqui e fiz esse parquinho. Trouxe aqui, eita. O parquinho meio, meio fraquinho, isso aqui. Esse canhão aqui, deixa eu botar aqui. Opa, aqui ó. Ó. Nossa, esse touro que dá. E tem esse outro aqui. Os outros meios títulos tem uma capacidade boa, mas depois demora pra carregar. Eu tenho que, por que, vou melhorar isso, né. Então, são coisas que, estou conhecendo agora no jogo, né. Bem, aqui é a minha base, né. É a base inicial pra todo mundo, né. Muita coisa que eu não entendo, então. Nem vou tentar explicar, porque eu não entendo muito bem o jogo, cara. É o que eu aprendi, uma única coisa pra fazer um barco simples, cara. E é isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu vou salvar. Beleza. E agora a gente vai entrar aqui no... Modo Designer. Beleza. Estamos num parquinho. Eu vou clicar B, que é o modo construção. E eu não vou continuar desse barquinho aqui, não. Uh-uh. Não. Eu vou ver aqui. New Object. Veículo. Eu vou ter que botar isso aqui. E Ctrl pra fixar ele. Facilitar a construção. Beleza. Espero que essas músicas não me deem problema de copyright. Eu tenho que ver isso aqui, não. Beleza. Tem que estar respondendo. Antes de começar a gravar, eu estava conversando. E agora eu sou obrigado a responder. Então, eu vou pegar aqui o... Esse aqui, ó. Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo tirar esse bloco aqui de baixo. Isto. Beleza. Ah, só que eu não vou fazer madeira. Eu vou fazer de metal. Então, eu vou buscar o shift aí. Beleza. O outro que eu queria fazer... Opa. Eu sempre esqueço que eu não posso fazer desse jeito. Beleza. Vou fazer aqui. Um, dois... Um, quatro. Um, um. N. E ao meio. Um, dois, três, cinco, sete, vai cura. Deve ser bom. Então, agora vamos pivar. Vou cumprir aqui. E... E vamos preencher. Beleza. É preenche isso aqui. Beleza. Agora eu tenho que pegar isso aqui. Aí. E eu vou fechar na parte... Não sei porque eu vim aqui atrás. Eu podia ter feito ali. Beleza. Beleza. E... Quer dizer. Eu vou pegar aqui. Um. Esquece isso. Dois. Três. Dois. Três. Um. Dois. Três. 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 E um. Três. Isso aqui é só isso, cara. Ahn... Tem aqui. E agora... Ainda vai... Um. Beleza. Acho que assim tá bom. Agora tem que subir isso aqui, né, cara? Três. 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 Vamos pegar. Beleza, ele vai cair, mas não vai causar problema. Vou puxar de novo aqui. Esse aqui, não. Ah, não. Botei que esse aqui vai com... Qual botão que tá faltando? 4. Então, esse aqui é o 4. Beleza, tem que botar. Botar no alimento. Agora eu giro com esse. Isso que eu não tô nem pintando, cara. Isso vai dar um problema depois. Eita, eita. Aí, agora sim. Mais um pouquinho pra cima. Isso aqui é só o casco, cara. E... Acho que esse aqui vai ser o último andar. Aqui, só pra completar. Beleza. Agora vem a parte foda. Fazer essa frente. Agora eu pego o triângulo. Eu tenho que botar aqui. Aqui, aqui. Ok, tá certo. Tá certo. Alguma coisa me diz que eu esqueci de botar. Não, botei certo. Aqui eu tenho que botar coisa. Só um pouquinho. Beleza. Ah, ele trocai o botão errado. Opa. Aí. Ahn... O cara é um casco bonito, né, cara? Por favor. Ok. Ok. E aí. Ok. 1. E agora eu acho que vai vir esse aqui, não, esse aqui, não, esse aqui, é, aqui, não, não, esse aqui, qual que eu botei aqui, ah, eu botei esse aqui, eu quero, ué, cadê o de 4, aqui, tá, qual que é o que eu vou substituir, é o 5, né, 5, beleza, gira, gira, aí, agora a gente bota o cantinho, e sobe o cantinho, beleza, faltou um cantinho aqui, beleza, e aqui, agora eu vou botar o corner, ó, tá ficando aqui bonitinho, ó, aqui tá faltando coisa, ó, tá faltando esse aqui, ó, aí, agora sim, deixa eu ver, agora tá inteiro, beleza, 1, 5, 1, 2, deixa eu botar 1 aqui, aqui já tem 1, já bota o inteiro aqui, já faz uma, uma frente mais forte, não, faltou, isso aqui em cima, aí, ó, e aqui eu vou fechar, e aqui, não, não vai ter que ser com esse, ó, tá vendo que tá ficando o bico pra fora, porque eu fiz aqui errado, ó, aí, agora sim, ó, beleza, agora eu quero fechar lá atrás, ó, é, será que vai ser um, uma boa, um bom navio de guerra aqui, hein, esse modo aqui, gente, ah, bem, eu não expliquei ainda, né, não expliquei nada do jogo, na verdade eu não conheci muito bem o jogo, então complica um pouquinho pra mim explicar alguma coisa, mas, enfim, ah, esse jogo aqui baseia-se em fazer um design bom de navio pra combate, né, então tu vai pensar em estruturas, defesa, ataque, ah, enfim, aqui eu vou tentar virar ele pro lado, e ver onde é que ele encaixa aqui, e agora eu vou botar aqui só um metal normal, esse aqui, ó, vou botar aqui, beleza, tá fechado, eu vou soltar ele lá no chão, coitadinho, chegou a voar, ele quebrou, inclusive, o outro barco, ó, ele tá afundando, né, então eu vou ter que botar uma cor chamada, air pump, vou botar bem aqui, na verdade, ele está afundando, vamos ver, ó, botei a bomba aqui, ó, não tá entrando água mais no navio, não sei se ficou meio grande, mas beleza, vamos desativar esse modo, aí, vou botar mais uns pump aqui na frente, pra garantir que ele não afunde, isso aí é só pra tirar água do navio, né, vou botar bem na frente aqui, que vai ser uma parte inútil, beleza, agora vamos lá pro fundo, a gente vai fazer o motor desse navio, cara, vamos ver aqui, fazer o mais pra trás possível, eu não vou pensar nisso aqui ainda, vamos direto aqui no, full engines, tem que começar primeiro com isso aqui, né, depois eu boto, opa, dois, três, vou botar quatro pra ter força, quatro, o melhor, aqui ele cai, ele some, né, eu vou botar, um metal block aqui, só pra, erguer, eu vou tentar, fazer um motor melhor do que eu já fiz, eu boto aqui, três, quatro, agora a gente bota, cilindro, cilindro eu vou ter que deitar ele, e aqui, beleza, vamos ver qual é a potência desse motor já, eita, a gente tem que pôr, tem 160, vamos fazer o seguinte, vamos, ver que em control, não, não é em control, em water, vamos botar um rush aqui, e aqui, e botar, eu queria saber, porque não tem como botar um maior, cara, desse aqui, mas não deve servir, beleza, e vamos botar também, gasolina, gasolina, full tank storage, botar esse 3x3, aqui na frente, por enquanto aqui, só pra gente, testar, ó, ele tem 160 de potência, o motor, 1, 2, 3, 4, eu não me lembro de ele, como é que faz, eu ouvi um vídeo, ensinando, do cara, WSD, e, acho que é isso, opa, pra cá, 1, 2, 3, 4, e, botar o carburador, o carburador, parece que é pra, resfriar, né, qual que é a posição dele, aqui, acho que é, ó, agora a gente tem que botar, aquele outro aqui, ó, esse aqui, eu não me lembro, hum, aí, eu acho que ligou, conect, beleza, beleza, agora vamos botar de novo, aqui, o carburador, hum, vamos botar o contrário, aqui, tá funcionando tudo, beleza, e os de baixo ficou sem, agora nós poteríamos pro primeiro 200, olha só, a potência que é essa porra, né, eu poderia puxar o, a parte, que saiu o gás, e tá, mas não vou, beleza, eu vou botar, temporariamente, uma cadeira aqui, o control, e botar um controle na frente dele, beleza, agora eu saio do modo construção, e venho ali, aperto o Q, e agora eu posso, ver ele andando, inclusive eu posso pilotar ele se eu quiser, ele não tá pronto, tá, gente, tô fazendo um teste aqui, precisa ver que ele não tem força nenhuma pra dobrar, ó, mas ele tá em uma velocidade legal, 11 metros por segundo, o pessoal tá um pouco ruim de manobra, cara, daqui a pouco, eu melhoro um pouquinho depois a manobrabilidade dele, mas tá indo, ó, ele tá girando, vou segurar o TG de novo, junto, né, que daí eu, acabo, conseguindo fazer esse negócio aqui, beleza, eu vou tirar essa cadeira aqui, o que eu tirei aqui, nada, nada, acabo aí tirando, colocando, mas foi, ah, beleza, temos o nosso motor, ah, tem que fazer uma, aí, mas primeiro, deixa eu ver, 9.000 de combustível, isso aí deve dar conta, pra muita coisa, vou fazer negócio de, munição também, vou botar, junto com o combustível, e, vou, vou cercar com, metal, porque, pra garantir que não caia, né, garantir que o pessoal não vem aqui e, dê um cabum na, minha base, opa, Tchau, tchau. Beleza, ó, tá protegido. Eu vi que fez um pouquinho de água aqui, mas foi parado. Beleza, tem combustível, tem coisa. Eu quero que ele tenha estoque aqui dentro, cara. Então, eu vou tentar botar uns dois coisa grande de estoque. Dois não, três. Ah, tu viu que eu fiz ali, cara? Abriu um buraco. Ah, eu não posso. Fiz assim, ó. E aqui no meio eu vou botar os pequenos, ó. Um, dois, três. 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 Beleza. Isso aqui é só pra estocar coisas, né? O que a gente vai tentar, sei lá, roubar as coisas, os outros, entre aspas. E esqueci de pegar meu feedback. Daqui a pouco vai que não funciona, né? Beleza. Deu uma tela pretinha ali, mas foi no alt-tab, né? Alt-tab é um negócio que sempre estocadrou. Beleza. Ahn... Agora eu quero fazer o... O local da... E.I. Onde fica inteligente artificial. Eu vou... Botar a gente do lado. Não, é. Eu sempre troco a tab. Não. Aquilo é quatro e tem menos espaço, né? Eita. Me assustei. Melhor. Dá espaço pra... Beleza. Vai ficar aqui nesse meio aqui. Eu vou fazer uma defesa dupla. Aí. Beleza. Vamos ver como é que vai ser a nossa inteligência artificial. Tem que ter um meio frame. Um, dois. Beleza. Vou botar ele virado pra frente. Vou botar uns... Dois desse aqui. Nós temos que botar... Naval AI. E AI. Vamos ver, ligou? Acho que ligou. Ahn... Sailin. Não. Vou botar esse de guerra. E esse de guerra. Esse aqui também de guerra. Beleza. Beleza. Aí. Ele vira sozinho. Beleza. Acho que isso aqui é o suficiente pra... A gente... Iniciar a nossa guerra. Agora... A gente vai pegar aqui. Vamos pegar de novo o metal. Metal. Metal beam. E vamos... Isolar isso aqui, cara. Agora eu vou pegar o metal block. O que é o metal block. Agora eu quero pegar isso aqui. Beleza. Opa. 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 Ficou ali. Não vou me preocupar muito com isso. Vou... Na verdade... Vou... Beleza. Ó. Tá protegido, tá? Tá duplamente protegido na... Nossa inteligente artificial. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar ele fechar... Ah... Fazer um... Vou apertar app que ele vai fechar toda a parte de cima. Só que eu sempre esqueço que eu tenho que fechar lá de trás pra cá. Eu tenho que ir lá no de um bloco acertar ele, ó. Porque sempre fica uma pontinha vazia. Agora eu tenho que manualmente fechar isso, ó. E pra não perder viagem, ó... Já vou com um slope aqui, ó. Vou até lá na frente. Tum... 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 E mais um Tum. Quer dizer... Ah... Tem que botar... Bem no centro do navio. Deixa eu ver... Aqui. N... Beleza. Ah... Vamos de novo lá na frente. Nossa nave ficou comprida, cara. Demorou pra chegar de uma ponta da outra. Pra ver depois é pra ocupar esse vídeo aqui. Acho que eu vou fazer... Dividir em dois, galera. Vou terminar o casco. E a gente vai... Encerrar o vídeo, cara. Beleza, ó. Ahn... Não... Não... É esse aqui agora, mas... Ahn... Ok... Aí... Hum... Hum... Tudo bem, hein? A gente vai ter que subir mais um pouquinho esse navio aí, hein? Então... Eu vou... Pegar esse aqui. Aí, ó. Tá fechado o navio. Deixa eu ver como é que tá a faixinha interna aqui. Ó... Tá beleza. Não tá com água. E... Tá... Vai pegar o pin. Tá... Vai pegar o... Tô 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 tá 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 tá. Tá... Tô. Tá... Tá... Agora vai ter que ser esse aqui Beleza, ó Aí tá o casco, né A parte de baixo tá praticamente quase toda pronta, né E o negócio meu agora vai ser Fazer a parte de cima Mas isso, galera, vai ficar no próximo vídeo Vai ser duas partes, senão vai ficar muito longo esse navio Mas olha isso, cara Olha o casco disso aqui Vocês vão ver, cara Vai ser o navio mais forte que eu já fiz nesse jogo Bem, até agora eu fiz um navio de madeira Dois navios de madeira Sendo que um nem andava E o outro andava e atirava Só que não era forte Então, galera Dê o seu favorito, seu like Começam se vocês querem que eu tente gravar alguns vídeos Falando de Fs Eu vou tentar assistir o pessoal aí Que joga e tal Pra tentar aprender um pouquinho mais Tem esse The Depth Gameplay aí, galera Ô, o cara começou ontem No canal dele tem vídeos Foda pra cacete, né Eu fui conhecer ele através do Rizão Que tá gravando série de front depth Com o Rizão e o Rizão também Ele é a mag especialista aí, ó Fragata da brutalidade, né Enquanto a gente aqui fica no Na fragata da loucura, né Do crazy Eu acho que vou ter que botar ali na frente Um negócio de água ali, ó Tá fazendo água, cara Tá fazendo água Mas fico no próximo vídeo Valeu, galera Até a próxima Valeu Falou Tchau Tchau Tchau